Na verdade não foi um adiamento, o julgamento se iniciou, houve o relato do relator, desculpe a redundância, mas é necessário, o relator que é aquela pessoa que tem a obrigação de indicar o que efetivamente aconteceu no processo para os seus pares, ele relatou aquilo que de fato aconteceu e diante do acontecido, diante das circunstâncias processuais, ele optou por manter a decisão final do Tribunal de Justiça da Federação Paulista, ou em outras palavras, ele, o relator, optou por manter os pontos com o Atlético de Trocaba, tirando assim, digamos, o direito do comercial. E em seguida, um dos jogadores, ele, um dos jogadores, contrariando a decisão do relator, optou por dar provimento ao recurso da Procuradoria da Federação, ou seja, em outras palavras, para tirar os pontos do Atlético de Trocaba. Então, nós estávamos com um voto para cada uma das teses. E um terceiro julgador, o Dr. Flávio Sveiter, não convencido das, não digo das explicações do relator, mas não convencido para exarar seu voto, para dar seu voto, o Dr. Flávio Sveiter pediu vista. O que é isso? Retira o processo de julgamento, ele apreciaria a discussão e depois, numa sessão futura, daria o seu voto. Então, o julgamento, ele não foi adiado. Ele aconteceu parcialmente. Um voto para cada lado e um pedido de vista para, na próxima sessão, ocorrer a deliberação. O que é importante entender de toda essa história? O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal final em nível esportivo. Nesse tribunal, nós temos as comissões disciplinares e nós temos o tribunal pleno. As comissões disciplinares, elas representam uma espécie de primeira instância dentro do STJD e o pleno, a segunda instância dentro do STJD. O nosso caso, como foi apreciado pelo TJD, ele, ao chegar no STJD, isso é, ele foi apreciado em São Paulo, ao chegar no Rio de Janeiro, ele só é apreciado pelo pleno, ou seja, pelo órgão superior do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Esse pleno é composto por nove juízes, por nove julgadores. Entre esses nove julgadores, para o pleno funcionar, é necessário, pelo menos, a presença de, no mínimo, cinco desses elementos. Então, recapitulando, para o pleno funcionar, para o Superior Tribunal de Justiça, no seu tribunal pleno funcionar, são necessários, no mínimo, cinco e, no máximo, nove julgadores. Em muitas das ocasiões, os nove não se encontram presentes. E aí, o que acontece? São chamados os suplentes. Os suplentes são os membros das comissões disciplinares, das instâncias iniciais do STJD. E aí, se forma a composição que, instalada naquela oportunidade, ela vai ter que apreciar o caso que for levado ao pleno. Bom, no dia do julgamento do comercial, nós tínhamos lá uma composição de sete elementos. Sete julgadores apreciariam o caso do comercial, entre eles, alguns das comissões disciplinares. Como, por exemplo, o, se eu não tiver muito enganado, o Rafael Bevilaco, não lembro agora o nome dele. Que foi exatamente o que julgou em favor do comercial. Bom, o que aconteceu, né, diante de todo esse contexto? O julgamento se iniciou dentro do julgamento, ou no instante do julgamento. Se cogitou a presença do Atlético de Sorocaba, a Secretaria do Tribunal, presente através da sua secretária, a Procuradoria de Justiça, presente no julgamento, e todos os demais sete julgadores, nenhum deles tinha qualquer notícia em relação à presença do Atlético de Sorocaba. Para todos nós, presentes no plenário do tribunal, o Atlético de Sorocaba não havia mandado o representante. O julgamento teve o seu trâmite normal, parou em um a um com o pedido de vista, e no dia seguinte nós fomos surpreendidos com uma notícia, segundo a qual o Atlético de Sorocaba havia mandado um e-mail para o tribunal, pedindo o adiamento da sessão em função do problema com o aeroporto. De fato, houve problema com o aeroporto, basta dizer que nós chegamos ao Rio de Janeiro com mais de três horas de atraso. Só que, se nós fôssemos, digamos, parte, ou se nós fôssemos participar do julgamento, nós certamente teríamos mandado a informação por telefone, por aplicativo de celular, por faques, ou mesmo contratando um advogado no Rio de Janeiro para que nos fizesse representar. Como, aliás, o comercial fez. Nós contratamos um advogado no Rio de Janeiro para que o comercial nos fizesse representar. E aí, no dia seguinte, em função dessa informação, o julgador, o relator, simplesmente anula tudo aquilo que aconteceu. Isso causou uma estranheza, porque ele não precisava anular absolutamente nada. A ausência do Atlético de Sorocaba não causa nulidade no julgamento. E mais do que isso, na próxima sessão, ele, relator, poderia abrir espaço para o Atlético de Sorocaba se manifestar, dando a eles o prazo regulamentar de 12 minutos para que fizesse a sustentação oral, para que apresentasse as razões pelas quais eles pretendem ver mantida a decisão do Tribunal de Justiça da Federação Paulista. Então, assim, em resumo, o que me causou estranheza? Anular algo que não é passível de anulação. E o que isso significa? Significa que, na próxima sessão, o julgamento começa do zero, com nove julgadores diferentes, não com essa composição. Uma composição que, aparentemente, seria uma composição que não seria favorável ao Atlético de Sorocaba, ou se fosse, seria por uma diferença pequena de votos, se fosse a favor do comercial também por uma diferença pequena. Mas, fundamentalmente, foi essa composição que, ao analisar o caso do Barra Mansa, que é idêntico ao nosso, determinou a perda dos pontos no Barra Mansa. Então, o que me causou estranheza foi isso, foi mudar uma composição, foi anular algo que já estava construído, que seguia os seus trâmites normais, e que, provavelmente, atendendo aquilo que foi estabelecido como parâmetro, no caso do Barra Mansa, determinaria a perda dos pontos. Então, nós vamos começar algo do zero, que não tinha, ou não tem necessidade de recomeçar.